O presidente da Socolos, associação cívica em São Vicente, reiterou todas as acusações que tem vindo a ser em relação ao líder da idealidade, São Vicentino, Augusto Neves, para Salvador Mascarenhas. Existem uma série de ilegalidades na Câmara. Salvador Mascarenhas, que falava numa entrevista via plataforma Zoom à televisão independente de Cabo Verde e Ver, não poupou as suas críticas aos vereadores que, na sua opinião, deveriam ter, antes, uma ação mais musculada em defesa da própria ilha. É grave, esses centrafos todos que estão a bloquear a Câmara, os abusos do doutor Augusto Neves, umas coisas que acontecem dia a dia. Ultimamente ele resolveu fechar uma rua sem sentido nenhum, com todos os cidadãos, a maior parte dos cidadãos, a reclamarem, e os vereadores foram lá abrir a rua outra vez, geralmente o doutor fechar. Enfim, é uma ópera bufa, de facto, que demonstra a situação que São Vicente há. São Vicente é uma ilha que sempre contou com presidentes de Câmara de grande gabarito, como é o caso de Onésimo Silveira, pelo que a situação atual, no dizer de Salvador Mascarenhas, deixou-o muito triste e preocupado ao mesmo tempo. E também, por exemplo, tivemos um grande presidente da Câmara, que foi o Teixeira de Sousa, ele teve uma iniciativa ímpar, no mundo até, de sanilização, enfim. E aí a Câmara sempre teve com as forças vivas, sempre tentou resolver os problemas junto com a população. Eu posso dar o exemplo de quando fecharam o liceu em São Vicente, onde a própria Câmara reuniu-se com os manifestantes. Quando houve a fome e as pessoas, o célebre caso do capitão Ambrósia, a própria Câmara serviu de palco para as pessoas contactarem, na altura, a capital e a Lisboa, a dizer que havia fome. Enfim, a Câmara está completamente, neste momento, o seu presidente dissociado da população e dos seus anseios, e do próprio desenvolvimento. Basta ver os desmandos a nível urbanístico, construção em balas de drenagem hidráulica, e de outras coisas que acontecem. Há uma questão importante que é das prioridades, desenvolvimento, até priorizando às vezes festas, que não têm algum reflexo na economia da ilha, alguns festivais. Não estou a falar do Festival da Via das Gatas, Sim, senhor, toda a gente reconhece a sua importância, mas há uns gastos, por exemplo, vou usar um exemplo que me parece flagrante, é um miradouro que é ao lado do Monte Guto, que foi projetado e havia o orçamento, depois ele resolveu desviar o dinheiro para outras obras. Enfim, São Vicente precisa de locais para desenvolver, para levar turistas, as pessoas venderam-se artesanato. Coisas que passámos a vida a dizer, por exemplo, transformar, e sim, não padronar-lhe a rua de Matijim, a rua conhecida, e melhorar aquela rua de forma fantástica. Para o líder do Socoal, São Vicente, está estagnada por diversas razões, mas que o futuro se apresenta risonho, mas para que tal aconteça é necessário mudar muitas coisas. O Santos reconhece que São Vicente vai ser um boom, que é um sítio onde as casas vão valer muito, mas isso temos de mudar algumas coisas. Temos um potencial incrível, e que é uma coisa para todo o Cabo Verde. Todas as cidades acabam por ganhar com isso, porque se houver um polo que desenvolve, vai haver mais interação, mais economia. Temos um problema grave de transportes, que acaba por ser abrangente a todo o Cabo Verde, mas a nós afeta-nos sobremaneira. Basta ver as diferenças do preço de uma viagem, São Vicente, em qualquer parte do mundo, e de outras ilhas, como o Aeroporto Internacional. Obviamente que eu não estou a criticar essas ilhas, mas estou só a chamar a atenção de uma coisa que não faz sentido. Quer dizer, se no Sala eu apanho um voo em Santiago, tinha a dizer que a Agenção Vicente vai me ficar mil no mesmo país, não faz sentido. Mesmo nos próprios TSVs. Nem estou a falar da TAP, que também diz a TAP o governo devia incitar conversações, apesar de ser uma companhia independente, mas acho que o governo tem sempre uma palavra a dizer, procurar o equilíbrio aqui em Cabo Verde. O nosso interlocutor lançou ainda um repto às autoridades no sentido de promoverem a cidadania ativa. Além de ser nas escolas, que a educação é base de desenvolvimento, também tem de ser a nível dos cidadãos, promover debates frequentes. Nós somos um país pequeno, temos um potencial fantástico. Qualquer mudança de mentalidade daqui a cinco anos é um boom, dez. Eu lembro-me uma vez, que, só para dar um exemplo, faltou farinha, veio um barco de farinha para todo o Cabo Verde resolver o problema. Às vezes são pormenores. Dar cem computadores numa ilha muda a ilha para daqui a dez anos, porque as pessoas vão ter acesso ao conhecimento. E tudo isso, há que promover o debate dessas coisas. E também relativamente à regionalização. Não está a ver nenhum interesse, de facto, de descentralização de nenhum desses governos. Porque, então, temos o governo mais gordo da história que há a ver. Não temos sequer um secretário de Estado para regionalização, pelo menos que eu saiba. Voltando à carga sobre a Câmara Municipal, os socolos denunciam a existência de muita injustiça por parte da Câmara Municipal de São Vicente e acusa o presidente Augusto Neves de andar a gozar com as pessoas e que trabalha sem plano urbanístico. Assim, tendo em consideração todos esses pressupostos, Salvador anunciou a reorganização em parceria com a população de uma manifestação contra os desmandos de Augusto Neves e sua equipa.